Ei, Caminho, eu achei que eu ia pilotar hoje, vamos lá dentro! Oi! Olha aí, ó! Caramba! Arrasta, menino! É isso aí, pessoal! O vizinho está ali pilotando e ela não sabe. Eu já tentarei pegar ela de novo do celular. Eu vou colocar aqui uma borracha preta no lugar do celular. Ela vai pensar que o celular caiu agora. Precisa atenção! Oh, tu! Esse aqui é o bebezinho. Esse aqui nós vamos soltar ele. Soltar ele, esse aqui, ó. Bebezinho. Tchau! Vai lá buscar o seu pai para nós, vai! Rapaz, e como sempre, a Vitória deixando a sua marca também. Pegou o seu bandido e já garantiu a sua janta, né, Vitória? Sim! Diz aí para o Brasil! Oi, tia Rafael! Queria pescar uma rua em Maraguaia! E aí, Miquel! A pescaria está bacana? Está fluindo! Está fluindo! Está beliscando, animando! Está vizinho! No meu? No seu! Está puxando! Olha! Vitória, Vitória! Eu quero um piaba! Vitória! Vitória! Verdade! Cadê? Cadê? Cadê os peixes aí, Miquel? Palavra! Eu quero pegar! Vizinho, é a hora da piaba, Vizinho. Eu quero pegar piaba. Arrocha! Arrocha! vai tentando, bota Miquel, só um anzol na linha numa ponta dessa benda aí, pra tu ver se não vai chover de sardinha aí, já já poxa, quase viu Pinote? viu Pinote, vizinha? eu vi, você passou na linha verdade, o que a senhora está falando aí? só a piaba a piaba fez vai perder a linha, vizinha é o bolo aí é o bolo da piaba o que é esse copo aqui o que copo? o que copo? o que que eu te passei? é pra me beber o café, espera aí o meu, pode Roberto, me dá isso, a vara a vara, da vó mãe, esse daqui é grande não dá pra pegar a piaba? mas não dá, não dá não dá pra pegar a piaba eu não tô pegando só a Roberta que pegou um do cara obrigado vizinha pelo cafezinho vizinha você é gente boa pra tu vai colocar o permiquete já já vai beleza tá fedendo peixe réi dando água olha e a xerica? joguei, não pede que fica molhado coisa rapode pra mim aqui jogou a xerica mas o que é? é só tu lavar e tu vai me dar outra é um de uma ei vizinha mas vizinha ele jogou o tia Chirica dentro faz o vizinha ei vizinha ela está fazendo pegadinha comigo não é? não mas Chirica vem fedendo o peixe aqui ela me deu não é? é lavado para que tu não lavou vizinha? tu não lavou eu não mas você é besta mas ele lavou é sério ele lavou é sério ah era o joguinho completo era? ah rapaz agora ele passou o joguinho no mandio eu vou pegar a outra da Joaninha ai tu zangou rapaz vai me pegar a outra? eu vou pegar a da Joaninha aquela ixi não vai vir mais nem para pesca deu ai ai tu jogou mesmo? vem vizinha jogou mulher tu não viu a Chirica descendo aqui a pedula e agora tu vai ficar porra de mim não vai só comprar outro jogo para mim vem fala ai tu vai comprar outro jogo para mim um jogo um jogo de Chirica vai ficar com raiva olha que a Chirica do Chirica é bonitinha hum olha ai vizinha que a senhora diz e tu jogou a Chirica da Mulher Vendava jogou mesmo jogou Vendava viu é rapaz vem com pegadinha para mim mais não porque eu estou ligado agora menino eu hein Olimar vai me dar um valor sentimental tinha 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 não é vizinha olha olha vizinha ai não vizinha essa é a grande pega que se हvela tem que ver pegou a Chirica tem que ter que inventar não ai vizinha tem que ter que inventar não você ouviu isso? sim, tu acreditou Miquel? com certeza acreditou lógico que eu tinha jogado a chica da minha deda água eu pensei que ele tinha jogado, você ia me dar a outra não, rapaz, não sou maluco não, rapaz ele botou e foi no azul viu? eu estou com um café passar aqui um cafezinho da vizinha para o Miquel e as... as margens do Jaraguá, que coisa boa gente ei pessoal o que o Brasil está dizendo aí dessa gasolina? meu Deus do céu o que vocês estão vendo, cadê? queria que lavasse a chica com gasolina tínhamos que fazer vaquinha hoje para botar gasolina aqui para vir pescar oh meu Deus ai, quero mostrar muitos conteúdos mas o petróleo está pouco, está caro ei Miquel, o que você diz do café da vizinha? rapaz, aqui não tem corra não é uma paisagem dessa na tranquilidade, bebendo um cafezinho quentinho feito pela vizinha ai é considerado vizinha, manda um alô para Joelma olha Joelma aqui o povo estão bebendo um cafezinho passado pela domingo Maria da Conceição e ela diz que estou gostoso e para o seu futuro esposo olha o C.I. né sei lá, minha amiga não está não olha o C.I. olha o C.I. é o negão um abraço ele disse quando vim ele está onde Miquel? está no Espírito Santo está no Espírito Santo quando ele vim em Ju ele disse que é para nós pescarmos juntos, viu? vai dar certo e acampar é eu quero acampar eu quero acampar é, Miquel? não, não pega a Olimar bota o café da vizinha ou esse café de reboa eu vou falar se tiver ruim eu falo eu nunca experimentei esse café da vizinha está bom para mim está ótimo e vou para você Miquel? está perfeito por favor o Edson disse que eu sou do contra o Edson fala que eu sou do contra vamos bora ver toma aí, experimenta queima a língua se tu queimar a língua porque tu ia falar mal é para de gracinha, rapaz pode tomar um pouquinho de pó essa daí é do contra o Edson disse que eu sou do contra 24 horas fala aí, vizinha disse que eu sou do contra está gostoso só para de feijá que o cara não faz tudo 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 olha lá, vizinha olha lá o celular olha lá, vizinha rapaz olá vizinha, você olá está muito bom vizinha é um drone olha esse salaracalho o dente? o Miquel está comendo rapadura com farinha olá massa olá massa está gostoso está gostoso? com farinha rapadura com farinha que foi que tu fez Roberto? nessa rapadura com farinha? é de mamão a carinha tua está muito não, é de supermercado não sei fazer nada que foi vizinha? muito bom hein? fala aí vizinha ela está arrancando o dente dela não, fala sério ela está arrancando o dente pode ser lá pois ela é uma índia é hoje que nós somos não é? não é? com fuma ela está fazendo o bode não é? não é? não é? não é? não é? Música 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 É preta? É preta? É preta Olha aí Brasil, eu estou falando a gasolina acabou Olha aqui Só tem esse pouquinho Vamos voltar no remo Está caro demais a gasolina Égua Não vai dar certo não Fala aí para o Brasil não voltar no remo Né Roberto? Caraca Caraca Meu Deus do céu O que está acontecendo Petrobras Brasil Brasil, Brasil Acorda Brasil Ah não, vamos voltar no remo agora Roberta, rema aí Roberta, vai Olha aí, a vizinha tem problema de coluna Ela vai rimar, acabou Acabou o remo, a gasolina Olha aí vizinha, fala Vizinha Fala para o Brasil baixar a gasolina Baixa a gasolina Brasil Porque nós não temos conta meu irmão Vai, fala É porque rimando não dá É, bora protestar É, que eu estou rimando aqui no Araguaia É doido rapaz É doido meu irmão A taxa é casa unida com os pobres Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É, que eu sou de prova É, que eu estou indo embora É, que eu estou indo embora Asi primeiras, afoas Música 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 Ele vai entregar na carreira Já queda! É que a gente... Que fica... Essa é a boa vida! Olha aí, olha, do lado do Pará tem peixe, olha. Parazão de açúcar. Parazão de açúcar? Que açúcar? O que é que não tem açúcar? Rapaz, olha o brincão da vizinha. Que brinca? Vizinha, como é o nome dessa aí? Mandinha Cabeça de Ferro, vizinha. E é dos amarelão, olha. É o Mandinha Cabeça de Ferro. É. Parece com ela. É a marca da vizinha, Mandinha Cabeça de Ferro. É. Está no jornal todo, está no país todo, olha. Essa frase. É, do Mandinha Cabeça de Ferro. O Romeu enganchou no seu mesmo, olha, chega e embaraçou. Olha, o bicho enganchou a unha aqui. Ah, vizinha. Achei o ponto das bichas de novo, vizinha. Pegou, vizinha? Pegou, vizinha? Mostra para o Roberto aí. Para cá, para cá, para o outro lado. Aí, fala aí para ela. Essa piaba é minha. Olha aí, vizinha. Cabeça de Ferro, olha lá, olha. Não, aqui no Rio é só pé e cabeça de ferro. É, Mandinha Cabeça de Ferro. Mandinha Cabeça de Ferro. Meu pé, meu pé, piaba. Me dá... Aê, vizinha. Viu o tamanho? Está na parada aí por de novo. Eu vou puxar agora. Eita! A senhora viu o tamanho? Segura o celular aqui, vizinha. Pega aí. Pega, vizinha. Pega, vizinha. Segura o celular, vizinha. Olha aí, olha o peixe. Segura, vizinha. Olha aí, vizinha. Pega. Pega. Pega, vizinha. Pega, vizinha. Pega, vizinha. O peixe vai embora. Embora. Olha. Pega, vizinha. Olha aí, Brasil. A pilota. Ela pilotou na parada de bola. Uhul. Olha aí, vizinha, menina. A vizinha do canal está dura, menina. Olha, menina. Olha. Eita, menina. Eu achei que eu ia pilotar hoje uma honra com um vídeo. Ah, vamo a dele. Vai acelerar. Acelerar. Aí, ó. Agora vai. O dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse que não me dá. Eu roubando meus cabelos e meus olhos começaram a parar. A dor de você foi, meu filho, foi meu pensamento quando me criei. Na minha adoração eu vou pedir a Deus que neste mundo inteiro é Teu. Queima que ela nunca compreendeu. Que o meu destino que saiu de lá. E ela sabe que depois que cresce, vira a paz da Língua. Eu só queria que iluminara ali. O meu destino vem com praia. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorar. Para a minha vida. E uma olhada da minha mãe na porta eu deixei chorar para a minha vida. Acelera, vizinha. Aperta. Um abração pra você aí. Para a Joelma. Vamos lá para a ideia aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal O vizinho está ali pilotando e ela não sabe Eu já vou tentar pegar ela de novo do celular Eu vou colocar aqui Uma borracha preta no lugar do celular Ela vai pensar que o celular caiu agora A fábrica está bonita demais Olha pra cá vizinho Não pega mais não meu filho Não pega mais não Eu estou vendo que você é gastado O celular caiu vizinho O celular caiu vizinho É isso aí pessoal Deixa o seu like, seu joinha, se inscreve no canal Ativa as notificações Canal Ventura Sobre as Águas Finalizando a sua pesca de hoje Foi uma bênção Roberta Vitória Miqueias Obrigado aí parceiro A vizinha que está A pilota de hoje A mulher famosa Daí Brasil Cinco mil likes Pela vizinha Viu É isso aí Um abração e até a próxima Confira tudo aqui no canal Confira tudo aqui no canal Um abração aí para o diretor do canal Arthur Atunes Minha esposa Joaninha que não veio Estava com muita saudade Querendo vir Mas não veio Estava de pouco saudade É isso aí Um abração e até lá Um abração e até lá